Hoje é o dia do atleta profissional no Brasil e para homenagear essa categoria, tão acostumada com a superação de limites por meio da dedicação e do esforço pessoal, nós vamos mostrar um exemplo de força de vontade. Na esgrima paralímpica, é preciso ir além da simples vontade de competir. O forte calor em um ginásio em Porto Alegre não desanima os atletas. O treino é diário, os esgrimistas têm velocidade e reflexos apurados. O resultado? Eles colecionam medalhas na esgrima em cadeira de rodas. Como campeão mundial da Paralimpíada de Londres em 2012. Baleado em um assalto, Giovanni se recuperou e decidiu que o esporte seria seu lema de vida e profissão. Eu sempre procurei levantar a cabeça, ter o foco à frente, porque chorar, se lamentar, eu acho que para mim seria pior, porque já tinha acontecido comigo, já estava na cadeira de rodas, então eu procurei o esporte, foi uma maneira com que eu tivesse mais alegria na minha vida, um altíssimo melhor. Mônica também teve que driblar o inesperado. Um problema medular tirou os movimentos de suas pernas. Com pouco tempo na esgrima, ela é campeã brasileira. Todo mundo deveria ter uma válvula de escape, um faz exercício, outro faz yoga, outro corre, e eu pratico a esgrima, que é uma válvula de escape, sai da rotina do dia a dia de trabalho, filho, casa, marido, esses compromissos todos é onde a gente descarrega tudo, é no esporte, e eu escolhi a esgrima. Nós começamos a achar pessoas que queriam fazer esgrima, que começaram a gostar da esgrima e trocar o quarto que estavam, às vezes, ou então fechados em algum lugar, para começar a fazer um esporte, começaram a tornar aquilo ali a parte da vida deles, e eu acho que a esgrima é um impulso para que eles enfrentem também essa dificuldade que eles passaram, que foi ter um acidente e ir para a cadeira de rodas. Os atletas treinam no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, localizado no bairro Menino Deus. No local, funciona uma escolinha gratuita para formar esgrimistas, inclusive não cadeirantes. Eles devem ter de 6 a 16 anos de idade. Mais informações pelo telefone 3233-6644. O prefixo é o 51. E pessoas com deficiência têm a oportunidade, no litoral gaúcho, de experimentar a sensação de praticar um esporte radical. O projeto faz parte do programa Praia Acessível, e agora inclui uma nova modalidade, a paracanoagem. Todos apostos, hora de ir para a água. E não é a primeira vez que Janaína veste os equipamentos de segurança. Ela adora desafio, tudo que é novo para ela não tem restrição. Ela vai e enfrenta tudo. Enfrenta tudo mesmo. Janaína tem 38 anos. É assíduo na beira da praia de Capão da Canoa e também no programa Praia Acessível do Governo do Estado. Recebe atenção de todo mundo. Primeiro, ela usou a cadeira anfíbia, que permite o banho de mar adaptado. Ela ia no meu colo, ela ia numa cadeira de praia. Hoje não, hoje ela tem a total segurança de uma cadeira anfíbia, né? Mas como a mãe mesmo disse, Janaína é radical. Então encarou pela primeira vez a paracanoagem. Eu sei, eu amei. Eu amei, tá? É gratificante ver o sorriso das pessoas, a emoção que ele sente. A gente sente na pele, não é toda vez que tu vai sentir isso, sabe? E assim ele se sente livre. Janaína tem o movimento das pernas e braços limitados. Por causa de uma parada cardiorrespiratória que teve na hora do nascimento. Mas a deficiência não a impossibilitou de fazer o que gosta. Experimentar coisas novas. E mostrar para todos que sim, ela pode. Eu tô amando fazer tudo. Aquelas novidades eu amo fazer. O intuito da ação é conscientizar as pessoas sobre a importância da acessibilidade. Até mesmo na praia. Todas as atividades são voltadas para pessoas com deficiência. Mas no fundo, todos podem participar. Se tu não tem nenhum tipo de deficiência, a gente te coloca uma venda, tu faz a paracanoagem, a gente te coloca a venda, tu anda numa bicicleta também e assim por diante. Para as pessoas sentirem, vivenciarem, experimentarem o que é a acessibilidade relacionada às pessoas com deficiência. Muito vai da família da pessoa. Acho que a gente tem que dar a possibilidade das pessoas chegarem até eles e conhecerem. Eu acho que é isso que tá faltando. E uma última informação. A Assembleia dos Rodoviários, que decide sobre o fim da greve de ônibus em Porto Alegre, ainda não terminou. A cobertura sobre o resultado do encontro, você acompanha amanhã no Jornal da TVE, primeira edição. E o Jornal da TVE, segunda edição, termina aqui. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você.